Quatro bandidos furtaram a única agência dos Correios de Urânia, cidadezinha pequena na região de Jales. Foi nessa madrugada. Repórter Jessica Tábuas ao vivo tem os detalhes desse caso pra gente. Bom dia, Tábuas. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. De acordo com a Polícia Civil, a quadrilha chegou em um carro de cor preta, arrombou a porta da agência dos Correios, levando o cofre, contendo todo o dinheiro, viu? Mas durante a fuga, Casa Grande, os criminosos erraram o caminho da saída da cidade e ao passar por uma lombada, eles acabaram deixando cair ali sem perceber o cofre, né? O objeto caiu e ficou ali jogado no meio da rua. Depois disso, o objeto foi apreendido, só que a quantia dentro dele ainda não foi divulgada. Os suspeitos continuam foragidos e a Polícia Civil vai abrir o inquérito pra investigar melhor esse caso. Nós entramos em contato, Casa Grande, com a assessoria de imprensa dos Correios, que informou que está apurando todas as informações e assim que tiver um levantamento concluído do caso, vai enviar uma nota oficial. Eu volto com você. É, se não bastassem aí os ataques, né, aos bancos, agências bancárias, caixas eletrônicas, vai estar virando moda aqui na região esses ataques a agências dos Correios. Cidades pequenas, movimentação muito pequena, então isso acaba facilitando, né, a ação desses criminosos. Então a Jéssica que está acompanhando esse caso, ela estava me contando aí, mostrou a foto. Casa Grande, olha só a foto de como ficou aí esse cofre que foi parar no meio da rua. Tem como colocar pra gente, Califa, de novo? Pra gente mostrar pra quem está em casa? Olha só, estavam ali, erraram o caminho, não conheciam muito bem a cidade, passaram em alta velocidade pela lombada, quando então o cofre que estava no porta-malas acabou caindo. Eles, claro, não iam parar pra carregar um cofre, se não iam levantar suspeita, por isso deixaram pra trás. O plano não deu certo, mas a polícia está com imagens já das câmeras de segurança, o que vai facilitar na identificação dos bandidos. Obrigado, Jéssica, pela participação. Bom dia pra você.